Dois pra lá, dois pra lá, dois pra cá. Dois pra lá. Tua voz me acalmava, dois pra lá, dois pra cá. Meu coração traiçoeiro, batia mais que bombou. Tremia mais que as maracas, descompassados de amor. Minha cabeça rodando, rodava mais que os casais. O teu perfume que ardeia e não me perguntes mais. A tua mão nunca expulsou, as tuas costas macias. Por quanto tempo ronda, as minhas noites vazias. Não pega um falso brilhante, brincos iguais ao colar. E a ponta de um torturante, um band-aid no calcanhar. Eu hoje me embriagando, de uísque com guarana. Ouvi tua voz murmurando, são dois pra lá, dois pra cá. O meu falso brilhante, brincos iguais ao colar. E a ponta de um torturante, um band-aid no calcanhar. Eu hoje me embriagando, de uísque com guarana. Ouvi tua voz murmurando, são dois pra lá, dois pra cá. Eu hoje me embriagando, são dois pra lá, dois pra cá. Eu hoje me embriagando, são dois pra lá, dois pra cá. Música Música Canta Brasil E ao servir